Olá pessoal, eu sou Edvaldo Toledo, estamos aqui no mais um episódio do Isso Pode Ajudar. E hoje com a doutora Lígia Toledo, que a especialidade dela é dor. Seja bem-vinda, doutora Lígia. Obrigada, Edvaldo. Muito obrigada por ter vindo. Obrigada. E agora vamos falar sobre o que é a especialidade e o que é o médico da dor, que é uma especialidade nova, como a gente disse lá no primeiro podcast sobre dor. O que faz o médico da dor? A medicina da dor, Edvaldo, ela é uma área de atuação da especialidade de anestesia. Ela começou em 1954 com um anestesista americano chamado Bonica. Ele foi o primeiro anestesista que começou a utilizar de algumas técnicas de bloqueios para aliviar dor em soldados de guerra. Então, a gente começou lá em 1954. De lá para cá, essa especialidade foi crescendo, foi ganhando corpo. E de uns 20 anos para cá, ela está sendo muito bem fundamentada, né? Nesses procedimentos de intervencionismo em dor. Há cerca de 40 anos, a gente tem uma associação que só estuda dor, que é a IASP. Então, o pontapé inicial da medicina da dor foram com anestesistas. E aqui no Brasil, ela é considerada uma área de atuação e hoje pode se estender, não só para anestesistas, mas para neurologistas, ortopedistas, tá? Acupunturistas, clínicos, enfim. Toda a boa parte das especialidades já pode já prestar esse título de área de atuação na medicina da dor, tá? E aí, então, a dor acompanha a gente, então, desde sempre na humanidade, né? E hoje a dor, ela é vista não só como um sintoma, então, ela é tratada como uma doença, como uma patologia. Então, essa área da medicina da dor, ela visa localizar o alvo da dor, né? De forma precisa e tratar esse alvo da dor com os procedimentos de intervencionismo, com bloqueios, né? Com terapia medicamentosa. Então, é assim que a medicina da dor atua hoje, tá? Então, a gente visa localizar o objetivo, o alvo da dor e traçar o nosso plano de cuidado para esse paciente e tratar realmente a dor. Tá. Então, esses bloqueios, essas intervenções, como que a gente pode explicar para o público que está nos ouvindo, assistindo, como que são feitos esses procedimentos? Que são procedimentos que são quase que teleguiados por ultrassom, né? Isso. Não só por ultrassom, mas também pelo raio-x. Então, esses procedimentos, eles podem ser, tanto a nível ambulatorial, a gente realizar em consultório guiado pelo ultrassom, e pode ser também realizado em ambiente hospitalar guiado pelo raio-x. Aí depende de cada técnica que é do diagnóstico e que a gente pode lançar a mão. E aí, o bloqueio, ele pode ser tanto diagnóstico como terapêutico, como tratamento. Ah, vamos supor, você está com uma dor por uma hérnia, por uma compressão de hérnia de disco. Eu consigo ir através de um bloqueio, é com uma agulha, tá? É ir nessa hérnia, então a gente vai alvo direcionada nessa hérnia, e eu jogo uma medicação para tentar fazer com que essa hérnia melhore o processo inflamatório e ela regrida. Então... Você consegue fazer com que a hérnia consiga retornar no local onde ela deveria estar. Onde ela deveria estar. E aí é um procedimento que não requer internação, né? A gente faz o procedimento a nível ambulatorial, o paciente vai embora, alguns colegas utilizam sedação, nem sempre é utilizada a sedação, porque eu preciso de conversar com o paciente no momento para saber se eu fui no local preciso da dor. E após uns 15 dias, esse paciente retorna comigo em consultório para a gente avaliar como ele passou esses últimos 15 dias pós o bloqueio, para saber se eu fui de forma precisa na dor, se ele teve o alívio importante da dor, ou se ele continua que seja, a gente vai pensar em outros pontos de dor para a gente também poder utilizar o bloqueio como uma forma de diagnóstico. Você citou que nem sempre esse paciente está anestesiado. Isso. E você precisa dele sem essa anestesia para saber se você conseguiu atingir o ponto. Então a melhora pode ser... Imediata. 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 O ideal é que a melhora seja imediata, o paciente já sai de lá. Mesmo deitado ele consegue... Mesmo deitado, a gente já faz alguns testes para ver se ele teve aquela melhora. A ideia principal do bloqueio é saber se naquele momento ele teve essa melhora. Gente, eu quero deixar claro que a doutora Lígia, ela além de médica especialista em dor, ela tem especialidade em anestesiologia. Então ela está citando este procedimento que ela sugere que não seja feito com anestesia, mas ela é anestesiologista. Então é mais amplo o conhecimento dela. Sim, anestesia local é realizada, tá? Só a sedação que a gente tira a consciência do paciente que não é realizada. Isso, é bom ressaltar, né? Porque senão a gente deixa muito vago os pensamentos. Mas se caso assim o paciente tem fobia de agulha, fobia de entrar no centro cirúrgico, algum trauma, a gente carrega traumas, né? Aí tudo bem, a gente conversa, faz a sedação sem problema algum, sem prejuízo, né, para o paciente. Só que a resposta vem daqui a 15 dias para saber se eu fui no alvo certo. Tá, interessante. A gente falou lá no primeiro sobre fibromialgia, agora foi sobre hérnia e artrose. Há tão sonhada de se livrar dessa dor tão limitante que as pessoas acabam deixando de fazer as atividades porque dói sentado, dói andando, dói fazendo qualquer coisa. Como que é esse procedimento e o que é a artrose? A artrose, ela é um processo inflamatório crônico, né? E ela vai surgindo com a idade. A partir do momento que a gente nasceu, a gente já está com a articulação envelhecendo. Então, é um processo inflamatório junto com o processo de envelhecimento dessas articulações do corpo. Então, ou seja, todo mundo vai ter artrose. Sim, tem algumas pessoas que não têm dor de artrose, mas a maioria das pessoas sofre, né, com artrose. Por quê? Então, que notícia triste, todo mundo vai ter artrose. Todo mundo não vai ter jeito, todo mundo vai ter artrose. Mas por algum motivo, alguns não têm dor. Alguns não têm dor. Às vezes, os pacientes que praticaram atividade física a vida inteira. Ou pessoas mais resistentes à dor ou não? Não, nem tanto resistentes à dor. Mas pacientes que mantiveram peso legal durante toda a vida. Alimentação. Alimentação. Aí entra a história do estilo de vida, que a gente tem que mudar essa chavinha na cabeça dos pacientes, tá? Que é importante pra gente envelhecer com qualidade. E em toda a inervação, em toda a musculatura, a gente tem essa cadeia de nervos, né? E aí o bloqueio também entra como diagnóstico, né? Pra gente saber se foi de forma correta naquela inervação. E aí eu falo, a gente tenta, no bloqueio, acalmar o nervo quimicamente. Se de tudo, não, a gente não melhora com ele acalmando ele quimicamente, a gente passa pra outros procedimentos que tentam acalmar ele eletricamente. Vou fazer uma comparação. Por favor. De coração, pro telespectador entender. O coração também, que tá em arritmia, ele é nervo, né? O nervo, ele tá trabalhando descompassado. A gente tenta acalmar o coração com a medicação, né? Quimicamente, se de tudo não der certo, a gente choca esse coração. Sim. E o nervo também, a gente vai por esse mesmo princípio na medicina da dor. A gente tenta acalmar quimicamente com a medicação, tenta acalmar quimicamente com o bloqueio. Se não, se não melhorar, a gente parte pras risotomias, pras neurotomias por radiofrequência, que é acalmar esse nervo eletricamente. Risotomia é o quê? A risotomia é um outro procedimento que a gente tem na medicina intervencionista da dor. Ela também é feita com, é realizada com uma agulha. Na pontinha dessa agulha, a gente tem uma pontativa, que ela é conectada a um aparelho de radiofrequência, e ela gera uma lesão térmica em volta do nervo, e a gente faz com que o nervo volte a trabalhar naquela frequência adequada. Então, a gente modula esse nervo, a gente ensina ele... Ele dá um choque no nervo. No nervo, a gente ensina ele a trabalhar, a gente dá um reset nesse nervo. Ensina ele a trabalhar sem ficar mandando mensagem de dor pro cérebro, tá? Mas, a gente tira aquela dor que tá ali incomodando o paciente todos os dias, toda hora, que limita as atividades, que limita uma atividade física, tá? Aí volta a questão da dor como alerta. Se você fizer alguma coisa de errada, a dor volta. É isso que eu ia citar, porque eu trago perguntas pra que todos compreendam. Você não está demenciando um nervo. Não, não estou lesando ele, não estou matando ele. Eu estou ensinando ele a trabalhar de forma correta. Porém, se você fizer algum fato que sobrecarregue aquele membro, ele vai doer. Vai doer, que é o alerta. Ele fala, opa, eu tô... Mas não quer dizer que é uma nova dor. Não quer dizer que seja uma nova dor. Mas ele serve como alerta pro corpo mesmo, falar, ô, você não pode realizar esse tipo de atividade, entendeu? Uma dúvida sobre a artrose, né? Tem algumas aplicações que a gente sabe que pode até auxiliar o avanço da própria artrose. Essa falta desse líquido não acaba prejudicando ou aumentando a lesão por você ter bloqueado lá? Mas isso é uma dúvida de leigo, tá? Não, porque a gente não tira líquido, nada. A gente apenas acalma a inervação. Mas a falta desse líquido por conta do processo degenerativo da artrose, não acaba piorando o quadro clínico ali? Aí a gente pode lançar a mão de alguns outros bloqueios pra suplementar... Essa carência. A carência desse líquido dentro da articulação, tá? Que faz parte do envelhecimento também. Sim, também. E hoje também tem algumas medicações que a gente consegue, né? A longo prazo, né? Não é, ah, vou tomar três meses, um suplemento, vou melhorar. Não, é a longo prazo que a gente consegue repor sim, tá? Minimamente a gente vai melhorar o processo inflamatório dessa articulação. E com isso a gente vai conseguir dar ganhos pra esse paciente. Gente, aí você vai ficar com menos medicamento, em via oral pode ser que nem o utilize, né? Por um bom período. Sim, sim, sim. O custo de farmácia que a gente já citou, que é um dos principais custos, seja na rede SUS ou na rede particular, ou quando você vai lá na farmácia, né? Todo mundo gasta bastante com medicamento. E qualidade de vida. Sim. Qualidade de vida. Essa pessoa vai poder se mobilizar. Doutora Lígia, eu vou chamar o intervalo do nosso patrocinador e já voltamos. Obrigada. Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. Hoje eu quero apresentar para vocês o Advancept, da DV Pharma. É um removedor de curativos. Formulado especialmente para a retirada de esparadrapo e aquela colinha que fica sempre sobre a pele. Também pode ser utilizado para a retirada daquele curativo tipo filme, aquele transparente. Sua fórmula é exclusiva, não contém álcool e contém um silicone, emolientes e solventes que não causam dor. Além de criar uma barreira protetora sobre a pele, também vão hidratar. A sua aplicação é muito simples. Basta você aplicar sobre o curativo e aguardar um minuto para que o produto absorva. E após isso, você pode retirar o esparadrapo de forma prática e em dolor. Fácil, né? Retirar o curativo dessa forma. Você pode encontrar os produtos em 30ml, 100ml ou 200ml. Tudo isso daí vai depender da sua rotina de curativos em sua casa. Você pode encontrá-los também em qualquer farmácia próxima à sua residência ou através de um de nossos distribuidores. Quer saber mais sobre o produto? Acesse o link. Até logo. Tchau, tchau. Pessoal, estamos de volta com a doutora Lídia Toledo, que é especialista em dor. E como, doutora Lídia, que o paciente deve procurar, qual que é o caminho, onde você atua de fato, como que ele pode buscar. Porque eu não quero que o meu paciente, ele te procure lá no final da lista, né? Depois de ter passado com várias especialidades e te procure ter como a última salvadora da pátria. Sim. Santa milagreira. Santa milagreira. Santa Lídia deve existir, mas não seria o caso. Não. Eu quero que você seja uma das primeiras opções para depois de, então, ele procurar alguma outra especialidade, até mesmo encaminhado para você, se houver necessidade. Sim. Como que tem que ser esse caminho? Então, como é uma especialidade relativamente nova, né, Divaldo? Todo mundo, ah, tem dor, procura o neuro. Tem dor, procura o ortopedista. Na verdade, a gente já está começando esse movimento, principalmente nos Estados Unidos, que é onde começou tudo a especialidade de dor, de procurar primeiro o médico da dor, como se fosse o clínico, tá? E aí, esse médico da dor distribui, né? Ah, é caso para o ortopedista, vamos ter que mexer numa fratura, alguma coisa assim. Então, encaminhar. Ah, é caso cirúrgico, encaminhar para o neuro. Então, assim, já está existindo esse movimento. No Brasil, como ainda é muito novo a especialidade, existe poucos profissionais habilitados nessa área. Então, fica ainda um pouco difícil esse movimento. Mas está surgindo, eu falo que é um trabalho de formiguinha, né? Primeiro, apresentar à comunidade que existe a medicina da dor, né? Que existem médicos habilitados, que é uma boa solução, e que a gente deve começar por ele, e depois ele está habilitado também a direcionar para outros colegas especialistas, né? E aí, todo mundo me pergunta, para todo tipo de dor? Sim, para todo tipo de dor. Ok, tem alguns colegas, igual o neuro, que faz a especialidade de dor, ele talvez seja mais direcionado para a coluna, um ortopedista que é especialista em joelho, mas o médico em geral, o anestesista que é especialista em dor, ele trata em geral todos os tipos de dor. Sim, todo tipo de dor. Até a faléia, até a fibromiologia, como a gente citou. Tudo. Então, assim, as mais comuns, né? Que são as dores faciais, que é causada pela neurologia do trigênio, neurologia pós-herpética, que geralmente dá muito em face, tumores de cabeça e pescoço, a gente pega bastante pacientes que estão em quimioterapia, que estão em tratamentos oncológicos, por tumoração, porque o próprio tumor, ele comprime essa inervação de onde gera dor, né? E é uma região hipersensível. Hipersensível. As distonias musculares causadas pela paralisia facial, o próprio bruxismo, que causa dor. Então, as dores de cabeça, que são as cefaleias, que a gente tem um quadro vasto de cefaleias, né? Dor na região hospital, que também acaba gerando uma dor na cabeça também. Então, isso tudo médico de dor trabalha. As dores articulares, o joelho, o quadril, o ombros. As clássicas. As clássicas, dor pós-trauma, tá? As dores miofaciais, né? Que engloba bastante a fibromialgia, que é um paciente que tem bastante dor, né? Generalizada, né? Da parte muscular. As distonias musculares, que são as contraturas, né? As distonias são as contraturas musculares. Vou falar aqui mais algumas pra vocês. Pode falar todas, por favor. Dor na coluna vertebral, tanto na cervical, como na região torácica, como na lombar. A clássica é causada por hérnia de disco, ou pela articulação facetária, que é o nosso, eu falo que é o nosso mini joelho, de que a gente tem em cada nível da coluna, né? As estenoses de canal medular, as dores de disco, que não é causada pela hérnia de disco. A dor no disco, tem a doença do disco também, que a gente tem que estar sempre atenta. As dores por fratura do corpo vertebral, geralmente. Onde diferencia o nível de dor? Da hérnia para o disco? Geralmente o disco já teve a hérnia. Ah, já teve. A hérnia se resolveu, só que ele ficou machucado. Tá, é uma lesão. É um processo inflamatório de dentro do disco, tá? E já a hérnia, ela é o gelzinho que a gente tem em torno da hérnia, dentro da hérnia, ele extravasa, rompendo esse anel fibroso que está em volta do disco. E aí a gente pode tratar também em pacientes pediátricos, né? Cefaleia, dor de crescimento que existe, dor de hipermobilidade, alterações de postura na criança, síndromes dolorosas da articulação. Pelos perusos na criança existe muito, tumores ósseos, doença falciforme, doença de origem inflamatória, endócrina. Então, assim, a dor na criança também, ela é presente. E às vezes ela é mal... Mal interpretada. Mal interpretada. Tá? E dor em pacientes geriátricos, né? A fibromiogia e a dor osteoarticular, né? Clássicas. Por artrose clássica, que limita esse paciente, que a gente não quer, que a gente acaba gerando outros problemas no idoso. Dor nos pacientes oncológicos, que é tanto pelo tratamento, né? Da oncologia, químio, rádio e cirúrgico, mas também pela compressão do tumor. Então, é de extrema importância o médico de dor estar acompanhando o paciente oncológico com a equipe, tá? As dores ginecológicas, que também hoje a gente vê muito na mídia, né? Dor abdominal por endometriose, dor vaginal por endometriose, ou vaginismo, dor pra ter relação. Então, assim, a gente abre um leque extenso nas dores. Sentiu dor? Sentiu dor, pode procurar um médico de dor, tá? Dor na gestação, que é muito comum, porque a gente na gestação produz alguns hormônios que geram dor. E precisa de uma atenção especial, né? Precisa. Porque não pode ser com qualquer medicamento, tem várias limitações, né? Sim, sim. E a dor clássica, né? Das síndromes neuropáticas, que é a principal, né? A pós-herpética, e a gente tá vendo muitos casos de neurologia pós-herpética, né? Neuropatia diabética, também acomete muito. A síndrome dolorosa complexa regional, que geralmente é causada por algum trauma, trauma cirúrgico ou queda, tá? Neuropatia causada pelo HIV, que as pessoas não sabem, o HIV dá muita dor. Esclerose múltipla, Parkinson dá muita dor. A dor fantasma, que é aquela dor causada nas amputações. A neuropatia do sistema nervoso central, que é um paciente que tiveram um AVC, tem muita dor também, não só no local que ele ficou parético, né? Que ele ficou sem movimento, mas central mesmo, tá? Tumor cerebral, malformação os vasculares, pós-encefalopatia. Então, assim, tem um leque gigantesco, dor visceral, de origem de órgãos, né? Fígado, rim, intestino, intestino irritável dói muito. E que tudo tem solução hoje em dia. Dor aguda e crônica pós-procedimento cirúrgico, então, o paciente pode, antes de realizar algum procedimento cirúrgico, principalmente os procedimentos cirúrgicos mais extensos, passar com o médico de dor pra gente mandar o paciente preparado pra ele ter essa lesão tessidual antes da lesão tessidual. Entendi. E evitar essa dor crônica no futuro. E como fazemos pra encontrá-la? Doutora Lígia, vocês encontram no Instagram, doutoraligiatoledo.dor, no site www.doutoraligiatoledo.com.br e através também da minha concierge, quem quiser maiores informações, é o 11 9 4486 8997. E tem a clínica aqui em Jundiaí, perdão, e outra em Bragança Paulista. Isso, clínica doutora Lígia Toledo aqui em Jundiaí, que fica localizada ali no Golden Office, e em Bragança Paulista na Clínica Tom. Que fica lá na Rua Teixeira, número 1271 do Taboão, em Bragança. Isso. E lá atende também pacientes oncológicos. Oncológicos, cuidados paliativos também. Tá certo. Doutora Lígia, muito obrigada por ter vindo. Eu agradeço o tamanho da informação que você vem trazendo para o público. Muito obrigada. Obrigada a você. E pra você que precisa de atendimento domiciliar, precisa de cuidadores, entre em contato no nosso WhatsApp 11 94007 5391 ou lá no nosso Instagram arrobaedivaldo.toledo ou no arroba cuidareasaude.com.br Tá certo. Aguardo você. Até a próxima semana. Tchau, tchau.